Opa! Gravando! Obrigada! Minha panfleteira! Olha só pessoal, vai começar aqui nossa ação Aliás, a gente já tá alerte aqui, se preparando já E aí? Tem pouca gente pra buzinar, infelizmente Bozina! Só ali é pedido pra uma pessoa buzinar Mas só tem uma pessoa, tem mais duas Vamos gritar o couro Buzina! 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 Mas só pra duas pessoas buzinar aí é osso E aí virou a faixa E agora é o momento do luto Mas aqui a avenida Só tem dois carros É... E tem um pouquinho mais pra trás Arlete ali, vindo É um trem, né? Vamos lá, vai! Bora animadora! Buzina! 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 Só tem pouca gente pra buzinar Buzina! 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 E o pessoal entregando o panfleto Perdeu o taio Tem um colega nosso que tá ali Chegou buzinando no momento do silêncio Eu peguei todo mundo de luto Peguei todo mundo de luto Peguei todo mundo de luto Tem um minuto de silêncio E o Pio Daniel buzinando, né? Aê! De vermelho ali Chegou no momento errado Buzinando silêncio Foi o vegano que desrespeitou o silêncio Cuidado com a tinta aí Olha a tinta Olha aí o negócio aí Tá com a tinta aqui Eita, rapaz Buzina! 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 Valeu! Olha o panfleteiro ali A panfleteiro no caso A Patrícia Patrícia Tu pode me filmar agora Eu ali Na ação Ó, já tá gravando Estou com sede, ó Tá gravando e eu falando Eu tô com sede Bora, minha! Bora! Buzina! 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 Ahh! Buzina! 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 Eu acho que o mercantil ali próximo é o que? O Pão de Açúcar, né? O Pão de Açúcar tem no Chapéu de Alta O Daniel vai vir na próxima faixa O Daniel vai vir de novo, beleza Olha ali, a Laura entregando O Daniel vai passar de novo, ele já está vindo aqui esperando A próxima é o Dani, hein, gente? A próxima é o Luiz 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 Ficou lá, Patrícia Arlete ali O Luiz O Luiz O Luiz A próxima é o Luiz Buzina 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 A próxima é o Luiz 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 E aí Buzina 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 A virada da faixa E agora o luto, hein, gente Pessoal, povo Nosso ativismo de rua acontecendo A faixa ali Se você ama sua mãe Buzina Do lado da faixa Do outro Fala sobre as vacas Que não são respeitadas As mães não humanas Que não são respeitadas E ali o pessoal da SBB O pessoal tá meio tímido Pra buzinar A próxima é o Luiz Ainda da vó de água A faixa Pega as cara Pega a galera Muito triste E aí Veja lá também É lindo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4